Você me quer inteligente, eu te apareço apobaiado Eu te quero indecente, você me vem com um jeito muito anado Você me quer todo amulado, eu te apareço deslejado Eu te quero inconsequente, você me vem com tudo planejado Mas tudo que a gente quer não dá certo nem errado O que a gente sempre quer nos distantes lado a lado Mas tudo que a gente quer não dá certo nem errado O que a gente sempre quer nos distantes lado a lado Você me quer pai de família, eu te apareço sem trocar Eu te quero sem cartilhar, você me vem com um contrato sim Você me quer forte e sarado, eu te apareço alimentando Você me quer que para mim também te quero, estamos empatados Mas tudo que a gente quer nos distantes lado a lado Mas tudo que a gente quer não dá certo nem errado Porque a gente sempre quer nos distantes lado a lado Mas tudo que a gente quer nos distantes lado a lado Eu te quero sem cartilhar, você me vem com um contrato sim Eu te quero sem cartilhar, você me vem com um contrato sim Você me quer que para mim também te quero, estamos empatados Mas tudo que a gente quer não dá certo nem errado Porque a gente sempre quer nos distantes lado a lado Porque a gente sempre quer nos distantes lado a lado Amém. Amém.